Bom rapaziada, a coisa parece ser um pouquinho mais séria do que a gente estava imaginando No vídeo anterior eu li alguns comentários do primeiro vídeo que eu fiz falando sobre esse assunto Aqui eu vou ler alguns comentários bem rápidos, o mais importante é lógico E depois eu vou falar para vocês o que de fato está acontecendo Porque sim, há uma enorme possibilidade de a gente estar sendo invadido por um hacker Das redes estarem sendo invadidas por um hacker Já tem informações vindo dos Estados Unidos, ainda não está confirmada Mas segundo a Ana Paula Henkel, jornalista e comentarista de um dos programas que eu gosto muito de assistir Que é Os Pingos do Iz na Jovem Pan Então eu estava aqui assistindo ela, entre ler os comentários de vocês e assistindo lá o programa Escutando aqui, inclusive eu estou no meu trabalho, agora tirei uma hora do almoço Só para fazer esse vídeo aqui um pouquinho mais detalhado para vocês E ela passou algumas informações extremamente importantes e eu vou postar o vídeo dela falando sobre isso Ela mora lá nos Estados Unidos, Ana Paula Henkel, que foi jogadora de vôlei Quem tem mais de 30 anos conhece ela, foi campeã olímpica e tal e tudo mais Hoje em dia ela é jornalista e comentarista também e trabalha na Jovem Pan Então ela passou algumas informações totalmente importantes e bem hilário Porque assim que ela falou isso, eu vim aqui no comentário para dar uma lida E eu recebi um comentário bem interessante que foi esse aqui Esse comentário aqui, dando luz para quem está no escuro, é extremamente importante Mas antes eu vou ler alguns comentários aqui que é bem importante Para a gente sair um pouco desse escuro aqui Fazendo uma referência ao comentário do nosso amigo que acabou de aparecer Mas enfim, vamos lá Tem uma informação aqui importante, essa aqui Nos Estados Unidos o Telegram caiu por poucos minutos Devido ao aumento de novos usuários Ficou meio estável, mas está normalizando Eu não sei se aqui no Brasil está a mesma coisa, eu não uso o Telegram Então se você usa o Telegram e por um acaso teve alguma variação E você está evitando usar, ele já voltou ao normal Essa aqui é uma das informações importantes Tem uma outra informação importante aqui também, cara Quer ver? Aqui, o meu YouTube e Twitter está mais instável também Ou seja, algumas outras redes começam a variar bastante Eu acho que é por causa da quantidade de pessoas que estão começando a visitar Muita gente, por exemplo, eu tenho um Twitter, nunca mais usei o meu Twitter Esses dias que eu fui usar, hoje Essa informação aqui também Vamos lá Só os vídeos que continuam com a sua programação normal Se parar também, aí vai dar ruim para muita gente Aí complica um pouco Mas agora vamos ler esse comentário aqui Que é extremamente importante Logo depois que eu ler esse comentário aqui A gente vai direto para o vídeo da Ana Paula E a gente vai ver que realmente faz sentido Porque se você ler isso daqui sem saber de nada Você vai pensar assim Esse cara é maluco É doido, está falando um monte de besteira E conspirador Mas enfim Vamos dar uma lida aqui Não há ou não Não há ou não houve queda Estão enganando vocês Na verdade estão roubando seus dados Tomem cuidado Ao voltar ao normal Desestale e estale novamente Se correr tudo bem Mantenha Caso contrário Você pode estar autorizando Ou seja Acredito que Se você não desinstalar E instalar novamente E você não teria um problema Durante a instalação Tudo beleza Agora se você tiver problema Para não instalar Evite tirar fotos da câmera frontal Dentro de 24 horas Ou seja Parece uma informação meio maluca Meio desencontrada Alguma coisa do tipo Mas se eu lesse isso aqui Sem ter as informações Que eu vou soltar agora Uma hora em seguida Eu ia achar que esse cara é doido Mas aqui o nome do cara Dando luz para quem está no escuro É um nome atípico Alguma coisa assim Meio fora do comum E ele traz esse tipo De informações aqui Eu espero ter lido o suficiente Para tirar dúvida de vocês Caso contrário Se ficou dúvida Alguma coisa da minha dicção Aqui Só dar um pause aqui Dar uma lida Que a mensagem está tudo completa Aqui E agora eu vou soltar O videozinho Que eu acabei de ver agora Por volta de 8h30 da noite Eu ver esse vídeo aí Da Ana Paula Dando esse depoimento importante No Pingos nos is Passa ao vivo Todo dia na Jovem Pan Então dá uma olhadinha aí Que o negócio está meio estranho mesmo E aí Ana Problemão Abacaxi até aí nos Estados Unidos Continua fora do ar Um problema global Que afetou o WhatsApp Vocês estão sem acesso Aí nos Estados Unidos também Aqui também Viu Vitor É a notícia do dia Acho que não apenas Aqui nos Estados Unidos Mas no mundo No Brasil também O aplicativo WhatsApp Na verdade Ele é bem mais usado No Brasil Do que aqui nos Estados Unidos Aqui é mais WhatsApp business WhatsApp comercial No Brasil A gente usa mais também Como aplicativo de mensagem De troca de mensagens Mas já são horas aí Que está O mundo sem conexão Quem espera a conexão Facebook, Instagram E WhatsApp E isso aí Levou muita gente A suspeitar também Hackers Já que há uma notícia Ainda não confirmada Aqui nos Estados Unidos Que mais de um bilhão De informações Sobre usuários Do Instagram E do Facebook Estariam sendo Vendidas Estariam sendo Vendidas Num fórum De hackers Essa informação Ainda não Bom é isso aí Galera Se você viu o vídeo Até aqui Não esquece De deixar o like E de se inscrever No canal Que eu vou continuar Passando algumas informações Referentes Ao que vem acontecendo Com as nossas redes sociais Beleza Depois Se tudo voltar ao normal Volto a falar de treino Dieta Dieta Musculação Coisas que eu falo aqui Como eu disse No vídeo anterior Eu vou repetir Sou um cara normal Gosto de tomar cerveja Gosto de curtir Uma noitada Gosto de comer um chistudo Uma pizza Porém gosto de malhar Gosto de ter um físico normal E é sobre isso Que eu falo aqui no canal Beleza Tamo juntos E até o próximo vídeo